Hoje estamos indo ao segundo Custom Day na cidade de Brusque e hoje o passeio vai ser com quem? Com o Shedão 600, hoje ela vai sair do cativeiro turma, faz tempo que ela não pega estrada Agora com o carburador reformado, vou sentir confiança, vamos rodar 465 km de ida e volta Ir até lá o evento, demora umas 3 horas e meia para mim chegar lá Vou ficar lá 2 horinhas e fazer meia volta, mas vamos rodar com a motoca Quase 11 horas, a terra de Joinville está encerrando essa neblina de maneira constante Mas a bolha ali teve horas que foram totalmente molhadas Olha que clima doido, né? Agora passando aqui por Barra Velha, sentido Itajaí Estamos chegando aqui por Brusque São umas 11 e pouco agora que o sol está querendo aparecer Bom, é isso aí pessoal, estamos chegando aqui em Brusque Chegando agora, já deve ser quase meio dia Encontrei esse colega aqui no posto e está me dando um auxílio Para chegar até ali o evento Porque sabe como é que é, né? Com o GPS a gente vai se perdendo Já que tem uma pessoa que conhece, ficou bom, né? Ou não é aqui? Vamos descobrir Ah, beleza Cheguei, mano, agora é ali pessoal Agora sim, né? Estamos aí no local do evento, bastante mó Legal o lugar Bem bacana Tem uma sonzeira rolando Muitas motos aqui Vamos dar uma olhada nas custas Não Está sozinho? Sim Opa, está na barraca? Beleza Está na barraca? Não Olha, está na barraca? Está sozinho? Está sozinho? Opa, está na barraca? Está na barraca? Está na barraca? Está na barraca? Tudo bem? É lá Está no barraca? Opo, está no barraca? Luz Está na barraca? É ruim É algo que acontece É algo que acontece à Calificación Opo, está vazio Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. E uns expositores... Ah, já achei aonde que é a customização da Honda C-Saint Dream, na balapó. Traz. Ah, aqui eles customizam. Ó, outra C-Saint Dream. Um estilo um pouquinho diferente do lado de fora. Bom, foi ó Aftermath. E da minha vez. É assim. E aезição. Achei, é o tempo. Qual é a sua sua vida? Qual é a 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 sua vida? O pessoal da Lingue gostam que o pessoal me faz um dos acessórios da Norte O pessoal da Harden diz que tudo começa tudo sonho Se inscreva no canal e ative o sininho 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 E ative o sininho Se inscreva no canal e ative o sininho 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 E ative o sininho